SEÇÃO 3ª. DA NÃO INCIDÊNCIA E ISENÇÕES Art. 10. A TLI e a TVF não incidem sobre as atividades e estabelecimentos não sujeitos à licença de localização e funcionamento. § 1º. A não incidência referida no caput deste artigo abrange o profissional autônomo que atua no estabelecimento de seu cliente exclusivamente para este. § 2º. O disposto neste artigo não incima a obrigatoriedade de inscrição municipal estabelecida nesta lei. Art. 11. Ficam isentos da TLI e TVF. Inciso 1º. Órgãos da administração indireta de qualquer esfera de governo. Inciso 2º. Partidos políticos. Inciso 3º. Templos de qualquer culto. Inciso 4º. Microempreendedor individual, MEI, de que trata a Lei Complementar nº 123, de 2006. § 1º. O disposto neste artigo não incime os estabelecimentos de inscrição municipal. § 2º. Alimentação de mim. § 2º. O disposto neste artigo não incide. O que é isso?